Olá, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui junto com vocês nessa posa em Libras. Eu sou a professora Irene e esse é o meu sinal. Eu sou surda, sou professora da Unicentro há 13 anos e eu trabalho com a disciplina de Libras. Na minha experiência profissional, trabalhei com crianças surdas na escola, na escola com crianças surdas. Eu agradeço a intérprete, a Suelen, que estará sendo a minha voz hoje, então eu vou sinalizar e ela vai fazer a minha voz. Muito obrigada por ter aceito o convite, ok, para essa minha aula. Então, eu questiono vocês, por que vocês querem aprender Libras? Isso é importante, né? Esse aprendizado da Libras, esse uso das mãos é difícil, mas eu sei que vocês conseguem aprender. É importante que esse aprendizado tenha, né? Que ele aconteça na pós, porque Libras significa as mãos, o uso das mãos, a prática, para que futuramente vocês possam trabalhar como tradutores e intérpretes, ou como professores de Libras. Libras, também é importante ali na comunicação com as pessoas surdas, até porque, por exemplo, se em sala de aula acontecer de ter um aluno surdo, né? Isso pode acontecer. Então, é muito importante que nesse curso da pós-graduação, até o final dele, vocês saibam Libras, né? Mas seria só nesse curso que esse aprendizado se daria de forma total? Não. É importante que vocês, né, fora do curso, tenham contato com surdos, pratiquem, treinem sinais, busquem aprender cada vez mais. Então, a prática é muito importante, junto à comunidade surda, para que vocês possam se desenvolver cada vez mais. Só o curso, ele não dá essa base. Então, é importante vocês estarem junto com os surdos, vocês estarem na luta, na prática, que o desenvolvimento será pleno. As mãos, elas falam, sim. Libras é uma língua, não é uma mímica, gestos, não são gestos. A Libras é uma língua, né? Assim como outra língua, ela tem, ela possui uma estrutura gramatical própria. Isso é importante que vocês compreendam. Então, é como se fosse um dom, né, que nós temos de falar com as mãos. E isso é muito emocionante, isso é muito forte, porque a comunicação, ela se dá através das mãos. Isso é muito bom. Então, eu espero que vocês aproveitem muito, né, essa pós. Não esqueçam também de realizar pesquisas a respeito dos sinais no YouTube, na internet. Então, eu escolhi três pontos para nós tratarmos. A minha disciplina, ela será mais teórica, porque ela começa aqui em dezembro, janeiro. Eu sei que é um mês difícil, é o momento das festividades, né? Então, vai exigir um esforço maior de vocês. Então, nós vamos começar com essa teoria. Mas também, eu coloquei alguns vídeos, né, no e-book ali, alguns, né, alguns vídeos eu coloquei. Para que vocês possam aproveitar esse material. Aí, depois vem a disciplina da Suelen, e será como uma continuidade das temáticas que nós iremos abordar. Então, para que vocês possam aprender e se desenvolver cada vez mais, né? Para que vocês possam organizar, entender como que funcionam os verbos, as frases, ok? Então, sejam bem-vindos à minha disciplina, a disciplina de LibraZoom. Tchau, até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma